Eu só vejo uma saída Ficar contigo pro resto da minha vida É, diz aí E você, diz, pede O que eu faço, vem Me dá um beijinho Me dá teu carinho Te entrego meu destino Por favor, não me, não me, não me, não me olha assim Não me, não me, não me, não me deixa assim Não me, não me, não me, não me olha assim Não me, não me, não me, não me deixa assim Quando a gente quer muito uma coisa O universo conspira a favor E a gente vai ficar junto Quero muito viver o amor Dá motivo pra tudo Fazer mais sentido Eu só vejo uma saída Ficar contigo pro resto da vida A gente só impensa igual A gente só impensa igual Me dá um beijinho Me dá teu carinho